Fala pessoal do Você Bonita, eu estou aqui numa feira internacional de esporte, saúde, tem várias competições e eu vou mostrar para vocês tudo o que está rolando de novidade. Vem comigo! Estou aqui com a querida Niki, nessa feira maravilhosa. Eu quero saber, bom, primeiro, corpo linda, perfeita, quais são os seus segredos de beleza? Então, meus segredos de beleza, treino diário, dieta diária, é a rotina do dia a dia, tudo certinho, sem falhar em nada, sem falhar em nenhum dia, sem sofrer também, porque a gente faz por amor, porque gosta, e quando a gente faz por amor, a gente fica bem. É, mas me fala uma coisa, de vez em quando você dá uma escapada? Ah, eu dou uma escapadinha assim, quando não tem campeonato em vista, e aí a gente dá uma passeadinha no final de semana, come um sushizinho, um docinho, mas é de vez em quando só. Essa é uma das minhas musas inspiradoras favoritas, a Evandressa, linda! Antes de mais nada, posso te pedir, dá uma voltinha, que esse corpo está incrível. Linda, me conta uma coisa, qual é a expectativa sua para esse ano aqui na feira, para o nosso esporte, para o fitness, de uma forma geral? É sempre as melhores, né, as expectativas, todo ano, daquela ansiedade, do fiozinho na barriga, né, até de ver, rever os meus fãs, as pessoas que acompanham o meu trabalho, isso me deixa muito feliz. E como que você faz para manter esse corpo impecável? E você tem uma estratégia, por exemplo, para estar agora na feira com esse shape perfeito? É, eu procuro sempre ter uma alimentação bem regrada, né, às vezes com a viagem, com as viagens são um pouco mais difíceis, mas eu faço o possível. Quando tem um evento como esse, eu dou uma forçadinha a mais, porque tem que estar bem aqui, né, é um evento que todo mundo espera, só tem uma vez no ano, então tem que dar aquela caprichada, né, aí eu restrinjo ainda mais a dieta, a capricha nos aeróbios e dá tudo certo. E tem algum segredo, alguma coisa, uma receita sua, assim, que você faz e que você pode contar para as meninas? Ah, segredo, segredo não tem, mas assim, porque as pessoas me perguntam que mulher tem esse negócio de doce, né, como que eu faço ficar sem o doce? Eu também tenho vontade de comer doce, mas assim, dá para... Hoje em dia tem tantas facilidades, né, essas comidinhas sweet, então eu invento lá sempre algumas frutinhas com o e-e, que fica sempre muito gostoso, panquequinha de banana, com pasta de amendoim, dá para inventar bastante coisa legal para não ficar com vontade e não sair da dieta. Então tá bom, linda, obrigada, viu? O Fábio é educador físico, a gente está num stand aqui que incentiva o esporte de uma forma geral e que está rolando um monte de competição, é isso? É isso, aqui a gente fez um monte de competição, fizemos competição de rosca direta, campeonato de supino, a gente está fazendo algumas competições de crossfit, competição de calistenia também, tem diversão para todo mundo, para todo tipo de idade e sexo, masculino e feminino aí. E a galera está surpreendendo, qual foi o recorde que foi quebrado aqui hoje? Hoje aqui, ó, competição de rosca direta, fizeram 100 repetições agora, acabaram de fazer 100 repetições. Que bacana, e como que está o desempenho da mulherada aí? Então, a mulherada, a gente tem uma das meninas que fez com o mesmo peso dos homens, 10 quilos para cada lado, e ela fez 22 repetições, bastante. Ó, a mulherada está representando aqui na feira, então. Qual que é o esporte preferido delas? No nosso stand visita muito o pessoal do crossfit e muito o pessoal da musculação, mas eu diria que o pessoal da musculação ainda ganha. Agora o crossfit, até o funcional, é um esporte que dá para fazer em qualquer lugar, né? Ele é mais inclusivo, digamos assim. Dá para a galera fazer em casa, dá para adaptar, não dá? Com certeza, é. O crossfit acaba sendo um treino funcional, né? Um tipo de treino funcional. Como ele tem muitos equipamentos e tal, então aí eu costumo falar que quando você faz mais esse adaptado, é mais na base do funcional mesmo. Mas ele é mais para fazer em casa, funciona muito melhor, né? Essa parte. Minha amiga, parceira, esteve comigo na minha primeira competição. A gente se acompanha sempre. A Michelle, queridíssima. Tudo bem? Tudo bem. Estou feliz por você. Sua evolução foi incrível desde a primeira vez. Então é de se admirar de verdade. Ai, que linda. Obrigada. Mi, como que está a sua rotina agora de treino, de alimentação? Você deu uma super secada, né? Mudou o seu perfil. É, eu uso uma metodologia meio polêmica, porque eu como só quando eu tenho fome. Eu respeito a fisiologia do meu organismo, então eu faço uma dieta diferente aí da galera. Gosto de fazer a low carb, para me manter sequinha. Mas agora eu decidi melhorar membros inferiores e glúteo, então eu tenho que comer um pouquinho a mais, né? Então eu estou nessa fase, meio me adaptando, tendo que treinar um pouco mais pesado. É uma luta, né? Você sabe, todo dia é uma guerra que tem que se enfrentar, e a gente sempre quer melhorar alguma coisa. Então tem que persistir, né? Mas isso que mantém a gente no foco, não é? Não, exatamente, porque a pessoa que acha que está bem maravilhosa, ela relaxa, e aí depois de três meses ela vê a maravilhosa, que não está nada legal. Agora me fala uma coisa, uma curiosidade que eu acho que a galera tem. De vez em quando você dá uma escapada? Ah, dou sempre. É isso que eu falo, todo mundo, ah, você não come alguma coisa? Eu posso comer o que eu quiser. Por quê? Porque eu sou disciplinada, eu tenho uma qualidade de vida ótima, eu só como coisas saudáveis. Então quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu posso comer. E você tem algum segredo, assim, de beleza? Algum tratamento estético? Alguma receitinha da vovó? Alguma coisa diferente que você faz? Olha, eu descobri o óleo de coco. O óleo de coco eu passo no cabelo, eu passo pra tomar sol. Menina, então eu passo assim, ó, no corpo inteiro. Banho de óleo de coco. Exato, porque o negócio é bom pra tudo. Então é uma coisa que eu utilizo, porque hidrata, já protege, já bronzeia, então você não pode faltar o óleo de coco. Mi, dá pra fazer uma brincadeira aqui comigo? Ai, meu Deus, vamos, vamos ver. Vamos ver quem consegue fazer o maior número de repetições de bíceps aqui? Nossa, bíceps, tá bom, fechou. Bora, pra cima. Carol, você é o maior número de repetições de bíceps aqui. É um amor, é um privilégio ter você com a gente, né, lutando junto. Então, parabéns e um beijo pro programa. Beijo. Tchau. Tô aqui no meio desses dois que eu admiro, amo, Alice, Fê Franco. Me conta uma coisa, Alice, pra você bonita, aqui pra mulherada, que sempre deve ter muitas dúvidas, como que você mantém aí o shape, a sua rotina. Então, eu acho que tudo que a gente faz na vida com prazer, que a gente gosta, né, no caso treino, alimentação saudável, se torna fácil, se torna, não vou dizer fácil, mas se torna tranquilo, assim, tipo, você é parte da sua rotina, então, tipo, você acaba fazendo algo que você goste e é aquilo que faz bem, então faz bem por dentro e por fora. Eu acho que é legal você organizar, fazer uma coisa que você goste e fazer disso uma rotina. E você tem alguma receita, assim, pra conseguir manter a dieta, pra dar aquela... Não dar uma escapada, mas talvez refor a vontade de comer doce? Comer doce, então. Eu gosto de café. Café, pra mim, tira um pouco da vontade de comer doce. E pra manter, né, pra dar uma fecada, eu gosto de fazer óbvio em jejum. Eu tenho uma bike no meu quarto, que eu saio da cama, já de pijama, vou pra bike, faço 50 minutos, dou aquela suada e começo meu dia super bem. Bike no quarto. Agora, Fê, primeiro de tudo, parabéns, eu sou sua fãzaça. Que shape foi aquele? Nossa, graças a Deus consegui elevar meu nível no campeonato, né, cheguei num drive diferenciado e consegui trazer a vitória pro Brasil dessa vez. E qual que é o maior desafio aí de manter essa persistência, essa disciplina? Você é um cara que inspira a gente justamente por isso, porque você tá sempre lá, lutando, batalhando e chegando num shape cada vez mais forte. Olha, o que eu falo pra minha galera, né, que eu sou 100% atleta de verdade, né, então assim, eu coloco sempre uma frase no meu Instagram que chama, todos os dias sem errar, então eu não erro nunca aquilo que eu faço pra chegar no meu objetivo, sabe? Como que é a rotina do casal Juju e Fê? Dizem que quando você é bem no profissional, você é ruim no amor, mas a gente tenta provar que a gente tenta sempre ficar os dois juntos e unidos, pra que a gente cada vez mais consiga ficar junto e bem velhinho juntos. É isso aí, quebrando o mito. Gente, obrigada, obrigada pelo carinho, admiração profunda pra vocês. Obrigada. Tô finalizando aqui, amei pensar essa matéria. Meninas, eu espero de coração que vocês tenham gostado. E eu vou tentar finalizar aqui com chave de ouro. Vamos ver qual que vai ser a minha performance aqui. Ai, ficou lindo, né? Deixa eu mandar um beijo pra essa queridíssima Reis Palit. Quando as meninas estavam pensando, a Lígia veio falar comigo. Carol, pensei na rei pra fazer a matéria, falei, não tinha ninguém melhor, mandou muito bem. Um beijo pra você, parabéns. Ela que é musa fitness, já esteve ao vivo aqui no Você Bonita, contando um pouquinho, né? Porque ela também compete, ela não compete aqui no Brasil, mas fora. Ela participa aí de uma categoria também em competição, competiu há pouco em Las Vegas. E, além disso, ela tem toda essa parte em rede social voltada também pra umas dicas saudáveis bem legais. Quem quiser saber mais, vai segui-la lá no Insta, que eu já sigo faz tempo. Arroba Reis Palit. O Spalit é S-P-A-L-L-I-C-I. Reis Palit. Tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Um beijo, eu amei. Você mandou muito bem, hein? Você mandou muito bem. Agora, deixa eu agradecer também essa feira, que é a Arnold Sports Festival, que foi a maior feira de esporte de alterofilismo do Brasil. Então, só tinha craque e é muito bacana poder fazer parte disso e mostrar pro público também um outro universo ligado a essa parte de atletas que competem em categorias muitas vezes diferentes e atividades que exigem muita disciplina. Então, meu beijo, parabéns aí, todo mundo que ganhou o prêmio. Então, meu beijo, parabéns aí, todo mundo que ganhou.